Aqui na frente da residência de Rosângela Gomes da Costa que foi brutalmente assassinada na última sexta-feira, 21 de abril Veja aqui alguns cartazes que foi E vamos acompanhando aqui a população que pede também justiça nessa localidade Então vamos acompanhando aqui a população pedindo aqui na frente da residência depois do secultamento de Rosângela Gomes E onde ela foi encontrada sem vida Com seu corpo amarrado, amordaçado Acompanhamos aqui agora direto da frente da sua residência Moradores e amigos populares pedindo justiça neste momento Que não seja mais um crime esquecido Mas um crime que fica sem ser elucidado Que a polícia tome as devidas providências E chegue ao autor deste crime bárbaro que aconteceu no município de Alagoinhas No último dia 21 de abril de 2017 Rosângela Gomes da Costa foi assassinada em sua residência Lá de Homem do Apito aqui direto do bairro do Barreiro Acompanhando aqui o ato de manifestação dos moradores Mulheres, amigos, alunos, professores Que neste momento se juntaram em uma caminhada Pedindo justiça contra a morte da professora Rosângela Gomes da Costa Que foi assassinada na última sexta-feira 21 de abril de 2017 Em sua residência onde teve seu corpo amarrado, amordaçado E foi vitimada com vários golpes de faca E teve sua vida ceifada de forma brutal É um ato de manifestação contra a violência à mulher Realizada por muitas Que tem como tema Mexeu com uma, mexeu com todas Tanto aí ato de solidariedade Com apoio da Guarda Municipal de Alagoinhas Polícia Militar Muitos órgãos da imprensa Local também que estão aqui Esse ato de manifestação de solidariedade Acompanhamos aqui agora neste momento Através da TV Alagonete A TV do Brasil aqui neste ato E nesta manifestação aqui da população Contra tamanha violência Acompanhando aí Val Andrade e o Homem do Abismo